A nega quebrou meu cavaco, meu papai Mas isso não vai ficar assim não Paguei caro no cavaco E a nega destruiu O ciúme de Aurora E depois ela partiu Com viola e pandeiro Machucou meu coração Eu fiquei em desalinho Ela me deixou na mão Quebrou meu cavaco Meu cavaco de pinho Quebrou meu cavaco Quebrou a nega quebrou Quebrou meu cavaco Meu cavaco de pinho Quebrou meu cavaco Quebrou Sou muito apaixonado pela boemia E pela canção Pego meu banjo e toco Botando pra fora a desilusão Se ela pedir sua volta Te juro amigo até posso aceitar Mas antes lhe dou o castigo Pra comer o cavaco não mais bagunçar Quebrou meu cavaco Quebrou meu cavaco Quebrou meu cavaco de pinho Quebrou Quebrou meu cavaco Quebrou A nega quebrou 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 meu cavaco Quebrou meu cavaco Quebrou meu cavaco de pinho Quebrou Quebrou meu cavaco Quebrou Paguei caro num cavaco E a nega destruiu Os ciúmes de Aurora E depois ela partiu Com viola e pandeiro Machucou meu coração Eu fiquei em desalinho Ela me deixou na mão Quebrou, quebrou meu cavaco Quebrou, meu cavaco de pinho Quebrou, quebrou meu cavaco Quebrou, a nega quebrou Quebrou, quebrou meu cavaco Quebrou, meu cavaco de pinho Quebrou, quebrou meu cavaco, quebrou Sou muito apaixonado Pela boemia e pela canção Pego meu banjo e toco Botando pra fora a desilusão Se ela pedir sua volta Te juro, amigo, até posso aceitar Mas antes lhe dou um castigo Pra com meu cavaco não mais bagunçar Quebrou, quebrou meu cavaco Quebrou, meu cavaco de pinho Quebrou, quebrou meu cavaco Quebrou, meu cavaco de pinho Quebrou, quebrou meu cavaco Quebrou Ihhá! Bom Campolina Nordeste Vamos curtir um baião gostoso? Oh, coisa boa! Oh, que louva é? A negra quebrou Meu companheiro, ela quebrou meu cavalo de vinha Ah, mas isso não vai ficar assim Deixa ela comigo Quebrou Quebrou